Fala galera da Gimbike, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer aqui o top 5 das melhores bikes gravel de entrada. Eu tenho algumas pondegações para fazer antes do vídeo começar. A primeira, é o que é o gravel? Até uns 5 meses atrás eu não conhecia essa modalidade, apesar dela já ser bem famosa. Gravel é uma modalidade que tenta juntar o mundo do mato, as trilhas, com o mundo urbano, o asfalto. Seria uma bicicleta feita para transcorrer esses dois mundos. Ela vai poder fazer tanto trilhas leves, na estrada de chão, como no asfalto. Isso é o gravel, basicamente. A outra ponderação que eu tenho que fazer para vocês é que esse vídeo é o top 5 das bikes gravel de entrada. Não quer dizer que vão ser bikes baratas. Até tem uns que eu acho o preço bem puxado. Mas o que quer dizer? Quer dizer que vai ser a bike gravel mais barata da marca. Por último, já peço a vocês deixar o like aí, se inscrever no canal, que é de graça. Vocês não sabem o tanto que vai ajudar a gente. Compartilha com os amigos também, coloca aí no grupo de ciclismo da sua região, o seu grupo de ciclismo. E sem mais enrolação, bora lá? A primeira bike que eu estou trazendo aqui para vocês é a Versa Gravel 2020. É a bike da Sense, com um quadro muito bonito. Essa cor eu acho que casou muito bem com esses pneus. Esse conjunto inteiro aí ficou muito bom para mim. Ela tem um quadro em alumínio, liga 661, com dupla espessura e cabeamento interno. Teiper Edge, com geometria grável. A caixa de direção dela é Neco, integrada. Os componentes são da Sentec. O Selim é Selle Royal e Senza. O grupo é um Shimano Soga R3000. Os freios são o modelo da Shimano BR317, mecânico. A roda é da Sentec. Os pneus são o Schwalbe 700x40C. O peso é 11,4 kg e o preço R$ 5.390,00. A segunda bicicleta que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu separei, é Aldax Pampego Gravel em alumínio. Ela tem um quadro e garfo, pampego de alumínio, liga 661, com eixo e-true, tipo parafuso. A caixa de direção dela é FSA integrada. O movimento central é Shimano BSA. O K7 é Shimano SLX de 11 velocidades e as demais partes do grupo são o Shimano GRX. Os componentes são da FSA, o Selim é da Prologo, as rodas são Shimano WH-RS 170 e o pneu é um Continental Contact 700x42C. O peso é 10,7 kg e o preço R$ 9.999,00. A terceira bike que eu estou trazendo aqui para vocês é a bike da Specialized, que é muito famosa no ramo do ciclismo, mountain bike e gravel também. Essa é a Specialized Diverge Base E5. Ela tem um quadro em alumínio Premium E5, um garfo integralmente de carbono Fact. Tem os freios da Tektro Mira e um grupo Shimano Klares de 8 velocidades. Os pneus são fabricação própria da Specialized. São os pneus Specialized Hotsport 700x35,00. O preço é R$ 9.299,00. O peso eles vão colocar aí no site da Specialized. Eu preferi não pegar em outros sites porque tem uma divergência muito grande de um e de outro. E como não tem no site aqui da própria marca, eu não coloquei. Mas se vocês quiserem, é só dar uma pesquisada aí depois. A quarta bicicleta que eu estou trazendo aqui para vocês é a mais barata de todos. É a bicicleta da Decathlon aí. É a Triban RC120 Gravel Adventure. Eu peguei as informações aí no canal de bike. É muito bom esse canal do YouTube, recomendo muito. Se vocês não conhecem, pesquisem aí. Muito bom. Essa bike aí vem com quadro de alumínio, liga 661 T6. Os freios são a disco mecânico Pro Max. O grupo é Micro Shift 1142,00 de 10 velocidades. O peso é 10.950 gramas. E o preço é R$ 3.500,00. A última bike que eu vou trazer aqui para vocês, acredito que vai surpreender muitos. Muitos de vocês não devem conhecer essa marca aí. Dinâmica Bicicletas. é uma marca brasileira. Fica lá em São Paulo. Ela começou a mexer com Gravel também. Essa bike aí, ela tem um quadro em alumínio 661 T6. Tem um grupo Shimano Soga e K7 Alívio de 9 velocidades. Os freios a disco são Shimano BR317. Lembrando que esse freio é mecânico. As rodas são Visan Extreme Pro. Os pneus são Continental Speed Ride 700 por 42. Esse site eu achei muito legal porque ele dá a opção de você fazer o upgrade nela. Aí tem várias opções lá para você acrescentar, né? Acrescenta o preço e a qualidade também. Então eu acho muito legal vocês conhecerem o site aí da Dinâmica Bicicletas. O peso dela é 11kg, 760 gramas. E o preço é a partir de R$ 5.999,00. Então pessoal, esse aí foi o top 5 que eu separei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quando vocês forem pesquisar as bicicletas aí, vocês podem ver que uma ou outra pode estar indisponível. Mas o intuito do vídeo é informativo para vocês conhecerem mais sobre a bike e pesquisarem nas lojas da sua região. Eu acredito que está indisponível agora por causa da pandemia, da quarentena e tal. Mas isso vai passar logo, logo. E o conhecimento fica, né? Então galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não conhecem o canal, esse canal não viu só de top 5 não, tá? A gente também tem dicas de saúde com médicos, tem tutoriais, reviews, trilhas de motobike que eu sei que vocês gostam muito. E muitos outros conteúdos. Se inscreve aí e bora pedalar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho